A Série B tem um novo líder. O esporte conseguiu superar o Ceará, manteve o 100% de aproveitamento na Ilha do Retiro e é o novo líder da Série B. Falar também sobre o Barroca, retornando ao Havaí para tentar tirar o Havaí da zona de rebaixamento da competição. Essas e outras informações em mais um Papo de Segunda. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para mais um Papo de Segunda. Mais um vídeo para falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, tudo o que aconteceu de mais importante nessa última semana. Teve o esporte pegando a liderança, também saída de mais um técnico, mudança de comando técnico, dessa vez o Havaí, saída do Mourinho. O retorno do Barroca para tentar resgatar esse Havaí, para tentar tirar o Havaí da zona de rebaixamento. Falar sobre transferências também, duas transferências pontuais que eu vou trazer, possíveis transferências que eu vou trazer nesse vídeo. E também sobre probabilidade do Vasco de retornar à Série B. Tem um estudo, na verdade sempre tem uma atualização de porcentagem, de quanto cada equipe tem ali uma tendência de rebaixamento ou não, trazer isso durante o vídeo. Antes eu só pedi para você deixar o joinha aqui embaixo, também compartilhar esse link, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Ativar os sinos de notificações. Toda segunda-feira, entre 18h e 19h, a gente tem aqui o papo de segunda para falar mais especificamente da Série B. Mas tem outros vídeos também durante a semana, como o Guia Tático da Série B, que eu trago algumas pontuações sobre alguns clubes da Série B. Mas bora já falar. Primeiro, como todo papo de segunda, começar com a classificação atualizada da Série B, trazendo como destaque tanto o G4 como o Z4. No G4 a gente vê ali o Sport liderando com 31 pontos, tem o Vila Nova com também 31 pontos, Criciúma na terceira colocação e na quarta colocação o novo Horizontino, que depois de uma sequência muito positiva, engatou ali duas derrotas seguidas. Olhando a zona de rebaixamento, abrindo a zona, tem a Chapecoense, inclusive falar sobre a Chapecoense, uma possível saída de um jogador do esporte para a Chapecoense. Daqui a pouquinho eu vou trazer isso. Chapecoense com 12 pontos, tem ali na 18ª colocação Londrina com 11, Londrina que há pouco tempo brigou por acesso e agora brigando contra o rebaixamento. Tem ali o Havaí com 11 pontos também na penúltima colocação e o ABC com 20 pontos. A situação de momento é essa. E já aproveitando para trazer um gancho e falar sobre o novo líder, falar sobre o esporte, o esporte que conseguiu durante essa semana superar o Ceará, conseguiu na ilha fazer um 2x0, mantendo 100% de aproveitamento jogando em casa na Ilha do Retiro. E você acompanha aqui alguns jogos, na verdade todos os jogos do esporte nessa Série B. Os últimos três jogos superou o Ceará, empatou com a Chapecoense fora de casa e teve ali uma vitória contra o Juventude por 3x0. Em toda a campanha tem apenas uma derrota fora de casa para o Criciúma por 1x0, mas é uma campanha muito interessante do esporte, é uma campanha que o Enderson Moreira vem conduzindo muito bem, a equipe que tem o Juba, que tem o Love lá na frente, vem o Thierry tendo mais uma excelente temporada, o Igor Carius pelo lado esquerdo, o Jorginho no meio de campo, que deu um grande salto de qualidade para esse esporte, para essa temporada. Então o esporte vai conduzindo muito bem e lembrando, o esporte tem um jogo a menos, inclusive esse jogo vai ser durante essa semana, o esporte visita o CRB, jogo em Maceió, o esporte tentando manter essa boa sequência e tentando manter a liderança da Série B. Trazendo outro destaque aqui para essa semana, transferências, trazer duas possíveis transferências, duas que eu consegui observar lá no transferências 24 horas, uma delas é do Wagner Leonardo, ele que é um jogador que não pertence ao Vitória, ele atua pelo Vitória, tem 14 jogos, 4 gols marcados, ele pertence ao Portimonense de Portugal e o Portimonense teria recebido uma proposta de um clube europeu pelo Wagner Leonardo. Seria uma grande baixa para o Vitória, o Vitória normalmente é a zaga do Vitória, tem o Wagner Leonardo e tem o Camutanga, seria uma grande baixa para a equipe de Salvador, que briga pela classificação, que briga pelo G4, que é fundamental na minha visão que o Vitória tente segurar o atleta, por mais que ele não pertença ao clube, mas às vezes algumas negociações podem gerar essa manutenção. Um outro nome que eu vou trazer aqui é do Kaique, que é atacante, centroavante, tem 35 anos, jogador que está no esporte e que gerou um certo interesse para a Chapecoense, Chapecoense que está lá abrindo a zona de rebaixamento, não é um cara que vem sendo tão utilizado assim na temporada, tem apenas participações em 12 jogos, nem um gol marcado. Todo mundo sabe que o comando do ataque do esporte tem o dono, que é o Wagner Love, e o Kaique não vem sendo tão utilizado assim. Acho que pode ser uma boa sim para a Chapecoense, que não vive uma boa temporada, quem sabe aí o Kaique pode ter um direcionamento para a Chapecoense no decorrer dessa janela aí do meio do ano. Existe uma possibilidade até que grande. Uma outra situação durante essa semana, na verdade, praticamente nas últimas horas, nos últimos dias foi o retorno do Barroca. O Eduardo Barroca estava no Ceará, inclusive ele substituiu o Mourinho no Ceará, já numa reta final ali de Copa do Nordeste, início de Série B, e aí o Mourinho terminou indo para o Havaí, e agora o Barroca vai lá e substitui o Mourinho novamente, só que dessa vez no Havaí, o Havaí que você consegue acompanhar aqui embaixo, décimo nono colocado na Série B. É uma tentativa de um resgate que ainda dá tempo, ainda há muito tempo para tentar sair dessa condição, e traz um nome muito conhecido do clube. O Barroca esteve, na última passagem do Barroca pelo Havaí, foi muito recente, foi em 2022, inclusive você consegue acompanhar aqui os últimos clubes do Barroca e alguns números dele, então antes, em 2021, ele teve uma passagem pelo Atlético Goianiense, onde teve sete vitórias, onze empates e sete derrotas, depois ele foi para o Havaí em 2022, teve oito vitórias, dez empates e dezesseis derrotas, depois terminou indo para o Bahia, uma curtíssima passagem pelo Bahia, 64 dias de trabalho, duas vitórias, quatro empates e nenhuma derrota, e depois terminou indo para o Ceará, uma passagem recente pelo Ceará, onde ele conquistou o título da Copa do Nordeste mesmo, sem vencer nenhuma partida, chegou para o segundo jogo da final, e por lá ele teve sete vitórias, três empates e três derrotas. Deixando um pouquinho a Série B, mas ainda para falar sobre uma possibilidade da Série B, só que do ano passado, falar sobre o Vasco, o Vasco que vive uma grande crise na Série A, não consegue engachar, não consegue engatar uma grande sequência positiva, na verdade, sequência alguma praticamente, e aí teve um estudo, que eu já consigo colocar aqui na tela para vocês acompanharem, da UFMG, sobre uma probabilidade de rebaixamento do Vasco, um possível retorno do Vasco para a Série B, nesse momento, uma possibilidade ali na casa dos 61% para essa queda do Vasco. Você tem outros números aqui embaixo, na verdade, um outro número, o Vasco teria que fazer 36 pontos nos próximos 25 jogos, que é um número até um pouquinho acima do que eu acho realmente que deve ser. Uma nota de corte aí, que normalmente é colocada, e que nem sempre, na verdade, raramente é atingida, são os 25 pontos. Acredito que um pouco menos, talvez até com mais 30 pontos o Vasco consiga a permanência, mas mesmo assim, muito difícil o Vasco, na situação que vem tendo, eu vejo um rebaixamento muito desenhado. O Santos também tem uma possibilidade de uma estreia na Série B, só que na próxima temporada, vai ali na casa dos 30% de probabilidade de rebaixamento. O Vasco já está aí com o dobro, o Vasco, nesse momento, já está na zona de rebaixamento, ocupa ali a 18ª colocação da Série A. Interaje aqui, deixa o seu comentário, o que você achou desses conteúdos, falar agora sobre os jogos da 16ª rodada, só com uma observação. Durante essa semana, tem CRB Esporte, jogo atrasado, para aí sim, o Esporte ter o número de jogos igualados com as demais equipes, assim como o CRB também. Mas bora lá, falar sobre esses jogos da 16ª rodada, 16ª rodada, que começa na sexta-feira, com o Novo Horizontino e Atlético Goeriense, um bom jogo, um dos melhores jogos dessa rodada. Tem também Ceará e Botafogo, na sexta-feira. No sábado, tem Guarani e Londrina. Londrina tentando sair de uma zona bem incômoda até o momento. ABC vai receber o Criciúma. O ABC Lanterna da Série B recebe um Criciúma que vem muito bem. É muito interessante como o Criciúma joga. Inclusive, eu fiz um vídeo, está aqui no canal disponível, como a equipe do Tenkat joga. É um Criciúma que surpreende muito, taticamente. Acho que tanto o Criciúma e o Esporte, acho que são as duas equipes que melhor desempenham, o melhor jogo no sentido tático. E sugiro aqui também vocês acompanharem aqui o Guia Tático da Série B como o Criciúma joga. Outro jogo da décima-sexta rodada, Havaí e Ponte Preta. No sábado, já com uma estreia aí do Barroca, quem sabe conseguindo uma vitória. Ituano e Juventude, também um jogo que promete alguma coisa. Juventude que teve uma certa oscilação, uma primeira oscilação, mas agora consegue, sob o comando do Carpino, conseguir um bom resultado dentro dessa última rodada. Quem sabe consegue engatar mais uma sequência positiva. Tem Tombense e Sampaio. Tombense que conseguiu sair da zona de rebaixamento durante essa semana. Vai tentar se manter fora da zona. Vai ser no sábado, às 18h. No domingo, tem Chapecoense e CRB. E tem Esporte e Mirassol. Na segunda-feira, fechando essa décima-sexta rodada, tem Vila Nova e Vitória. Comenta aqui o que você espera para esses confrontos. O que você achou do conteúdo também? Deixa aqui alguma sugestão para a próxima segunda, para o próximo papo de segunda-feira. E, novamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha, ativar os sinos de notificações, compartilhar o link, porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Lembrei que toda segunda-feira tem um papo de segunda. Então, fica ligado. Vou ficando por aqui. Até a próxima.